Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na empresa Al Shop para gravar para vocês três marcas de celulares que foram lançadas recentemente. As marcas de celulares são Vivo S10, Vivo S10 Pro e Realme C21Y. A função de explicar para vocês eu vou deixar com o Edilson, que ele vai explicar melhor para vocês. Valeu! Fala pessoal, sejam todos novamente aqui bem-vindos à empresa Al Shop. Como o Matheus acabou de falar, hoje a gente vai falar sobre esses três celulares. Ele já passou o resumo para vocês e hoje praticamente é a nossa primeira vez gravando um vídeo aqui para vocês. Espero que vocês gostem, me chamo Edilson Fortunato, sou o CEO da empresa Al Shop. E é um prazer passar cada vídeo para vocês, para vocês poderem entender sobre o celular e a gente poder dar a melhor explicação possível em relação sobre a marca, em relação sobre o aparelho para a sua tomada de decisão, beleza? Bom, vamos lá, em relação sobre o produto, no caso, nós precisamos falar sobre a marca, né? Sobre a empresa. Vivo e Realme, beleza? Vivo, gente, não é o chip, beleza? Não é a marca de chips, tá? Que está aqui no Brasil. A Vivo, no caso, é a Vivo Global de Smartphones, tá? Que ela se encontra sediada na China, beleza? Da mesma forma que a Realme também é uma empresa chinesa, beleza? Praticamente as duas, se for colocar aqui em números aqui, eu creio que já tem mais ou menos em torno de uns 200 mil, perdão, 200 milhões de usuários que já utilizam esses aparelhos, beleza? Gente, bora para os aparelhos, vamos lá! Bom, pessoal, vamos falar agora, então, sobre o Vivo, S10 e S10 Pro. Bom, em relação a esse design, gente, eu acho um design incrível. Pelo que você vê, assim, no aparelho, parece que pelo ângulo ele muda de cor, né? E, assim, é um aparelho fino, é um aparelho que você consegue, sabe aquela pegada da hora, aquela pegada gostosa que você tem? Tipo, do aparelho ser fino, então, esse tem, tá? No caso, o S10 e o S10 Pro, eles têm muito isso. Em relação sobre o design, como eu falei para vocês, eu achei top, muito bom mesmo, tá? Bom, vamos falar aqui de outro requisito dele também, que eu achei top, tá? Que é a questão sobre gravação. A gravação dele é em 4K, tá? Então, assim, a resolução dele é muito boa, muito boa mesmo. Outra questão também que eu achei interessante foi em relação sobre, por exemplo, a câmera, que é a câmera do S10, SST4, e a câmera do S10 Pro é 108 megapixels. Então, assim, as duas praticamente são um celular bom, tá? São um celular muito bom mesmo nesse quesito. Beleza? Uma outra questão, em relação sobre o, praticamente, a frontal, é uma frontal muito boa também, não deixa a desejar de forma alguma. Como eu falei, a qualidade da resolução é muito boa, tá bom? Outro quesito, outro requisito que ele tem, que eu achei muito interessante, é em relação sobre a qualidade de banda, no caso, 5G vai ter. Outra questão é o processador, que no caso é um processador MediaTek, Dimensity 1100. Então, assim, é um celular que dá para você jogar um bom jogo nele, tá? Não vou dizer para vocês, assim, que é um celular que, por exemplo, que eu posso falar assim, ah, é um Snapdragon, que no caso se encontra entre os tops, no caso. Mas é um MediaTek. MediaTek também, ele está em uma boa pontuação, no caso do benchmark. Beleza? Praticamente, em relação sobre hardware, os hardware, no caso, desse aparelho, bom, vamos lá. Primeira coisa, tela. Em relação sobre tela, praticamente, é uma tela de 6.44. Resolução, como falei para vocês, muito boa. Aparelho AMOLED. Então, assim, é uma tela de ótima qualidade de imagem. Outra questão, né, que envolve ele, que não é uma questão tão boa, mas se você for parar para pensar, pela questão de processador, pela questão de câmera, é em relação sobre a qualidade da durabilidade da bateria, que, no caso, são 4.000 e alguma coisa em mAh, tá? Praticamente, no momento, seria isso. Bom, pessoal, em relação do Realme C21Y, é um celular, praticamente, básico, muito básico mesmo, tá? Vou passar só algumas informações sobre ele aqui, né, que são um pouco relevantes. Um dos quesitos que eu gostei muito dele foi a questão sobre a questão da bateria, que são 5 mAh, beleza? É um celular Full HD, é um celular de tela IPS LCD, tá? Então, não é um celular, assim, que eu não posso dizer para você como AMOLED ou OLED, tá? Mas é um celular que dá para suprir a sua necessidade nesse quesito aí, beleza? Em relação de memória RAM, 4 GB, memória, no caso, de armazenamento, 64 GB, consegue expandir, beleza? No caso, praticamente, os outros dois, praticamente, não tem expansão. O máximo deles aqui só são 256 GB mesmo, tá bom? No caso, uma nota que eu daria para esse aparelho, sendo bem sincero para vocês, é uma nota aí de 7, eu daria uma nota 7 para ele. Já, praticamente, no caso, esse do Vivo S10 e Vivo S10 Pro, eu dou uma nota aí de, praticamente, o S10, no caso, 7.8, e o S10 Pro, eu dou uma nota de 8 para ele, tá? São celulares muito bons, tá? Colocando os três juntos, no caso, eles conseguem suprir a necessidade, né? Daqueles que buscam, por exemplo, ah, eu quero um celular de até 900 reais, realmente. Ah, eu busco um celular, por exemplo, de um celular bom, um celular que eu consigo tirar foto, um celular que eu consigo jogar um jogo, e que esse celular seja, pelo menos, aí, que não passe de 3 mil reais. Então, a gente consegue indicar para vocês, aí, no caso, um Vivo S10 Pro, um Vivo S10, entendeu? Em cotação direta, praticamente, eles estão aí em torno disso, né? Os Vivos, aqui, no caso, é nesse valor, mais ou menos, nessa base de 2.300 a 2.700, 800. E, no caso, o Helmy, o valor aí de, praticamente, 800, 700 reais. Beleza, pessoal? Hoje, por enquanto, é o que nós temos para vocês. Eu peço, tá, gente? Que vocês possam sempre estar mandando para a gente aqui as coisas, nos ajudando, nos dando feedback, para que a gente possa melhorar cada dia mais e mais, tá? Nós somos pessoas, somos seres humanos, nós podemos falhar aqui também, mas nós buscamos trazer a excelência para vocês, tá? Porque o nosso conteúdo aqui, o que a gente quer fazer é exatamente isso, passar melhor, né? Melhor análise possível, para vocês poderem tomar uma decisão e poder saber como comprar o celular que vocês querem. Beleza, gente? Então, no momento, eu fico por aqui. Agradeço a cada um de vocês. Se vocês me perguntassem hoje, de qual celular você teria? Bom, em relação ao sobrevalor, né? Helmy é um celular muito bom, né? Pelo quesito dele. Porém, em relação, sobretudo, questão de processador, questão de qualidade de imagem, questão de tela, eu indico para vocês aqui, praticamente, o S10 Pro. Porque, praticamente, em relação ao sobre o vivo S10 aqui, eu acho que o que muda aí é R$100, entendeu? Então, eu indico para vocês S10 Pro. Gente, valeu! Bom, pessoal, se vocês gostaram do nosso primeiro vídeo, curtem bastante, compartilhem e comentem. Sigam também a nossa página no Instagram, porque lá postamos nos vídeos diariamente sobre tecnologia. Valeu! Então, prazer em tê-los aqui. Estamos agora na plataforma do YouTube. Peço para vocês que compartilhem, que curtam, que comentem, que sigam-nos, lógico. Inscrevam o nosso canal, para ir nos trazendo aqui notícias, análise e muito mais. Valeu! Tchau! 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 Assim, trazendo apresentações e análise. Esse é o Mundo House Shop.